Quando eu deito eu só penso no seu rosto Mas sabe que essa noite eu não posso dar Da nossa relação esse é o esboço Mas nesse frio eu só quero o seu corpo Quando eu deito eu só penso no seu rosto Mas sabe que essa noite eu não posso dar Da nossa relação esse é o esboço Mas nesse frio eu só quero o seu corpo O seu sorriso tem me deixado louco Quero viajar com você o mundo todo Marca um dia aí pra gente se ver Já que não paro de pensar em você Te dou bom dia tudo bem é claro Tô apaixonado no seu olho claro Me iludir pode ter um preço caro Mas tudo bem pode deixar que eu pago Que ninguém vai atrapalhar pois eu não vou deixar Do seu lado onde eu quero estar então deixa estar Cheio de boas intenções até o inferno tá Pois eu não quero mais falhar Falei e vai constar Quando eu deito eu só penso no seu rosto Mas sabe que essa noite eu não posso dar Da nossa relação esse é o esboço Mas nesse frio eu só quero o seu corpo O seu sorriso tem me deixado louco Quero viajar com você o mundo todo Marca um dia aí pra gente se ver Já que não paro de pensar em você Quando eu deito eu só penso no seu rosto Mas sabe que essa noite eu não posso dar Quando eu deito eu só penso no seu rosto Mas sabe que essa noite eu não posso dar Da nossa relação esse é o esboço Mas nesse frio eu só quero o seu corpo O seu sorriso tem me deixado louco Quero viajar com você o mundo todo Marca um dia aí pra gente se ver Já que não paro de pensar em você Quando eu deito eu só penso no seu rosto Mas sabe que essa noite eu não posso dar Da nossa relação esse é o esboço Mas nesse frio eu só quero o seu corpo O seu sorriso tem me deixado louco Quero viajar com você o mundo todo Marca um dia aí pra gente se ver Já que não paro de pensar em você Marca um dia pra gente se ver Já que não paro de pensar em você